Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Orsinha e Clips falando e no vídeo de hoje vamos começar falando sobre o Dejair, ele transferiu seu char para a Qlibra, teve um final de semana de WXP para compensar o reset que teve lá, então ele aproveitou e já transferiu o char para lá para poder upar e conseguir chegar ainda mais perto do top 1. No caso, o top 2 primeiro, então ele transferiu para a Qlibra o char dele e está lá esse final de semana upando, agora ele está offline, acho que não vai mais entrar hoje, então ele pegou 4 leves aí nesses 2 dias de double lá, né? Ele pegou dia 14, ele pegou 42 e agora já está 2,345, né? Então ele está upando bem rápido. Ele pegou aqui de experiência, no caso dia 14, ele totalizou quase 500k de XP e no dia 15 quase 400, né? Aí no dia de hoje ainda não fechou, certa manhã já aparece atualizadinho aqui o tanto que ele pegou no dia de hoje, ok? E vamos para o vídeo, hein, pessoal? Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem para o Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Então pessoal, o Tia Blackjack está com um novo sorteio, dessa vez é um Lion Longbow Tier 4 no mundo de Dibra e então vamos participar. Dia 30 agora de julho já vai ser o sorteio deste item, então quem não está participando, participe já, o link está na descrição. Sejam muito bem-vindos ao mundo dos Revelations, aventuras épicas o aguardam. Com sistema de Market, sistema de Shopping Game, roleta, Hot Case, eventos PvP, premiações em dinheiro e muito mais. Venha se divertir e ganhar com o Revelation Server. Pulei fora. Ele deu uma... Ih! Olha, dá umas avalanches aí pro meu ali. Tem pro meu, dá um chariú, né? Dá um chariú com ele um pouquinho. Ele morreu, gente. Peguei nada. Olha, dropeou o item, dropeou o item. Deve ser azul. Mentira. Juro. Nossa, dropeou o bowl, tô nem zoando. Meu Deus! É zoeira, cara. Não acredita nesse cara ou não. Eu acredito. Nem fodendo. Nem fodendo. Nem fodendo muito. Ali, vamos fazer o final. Nem fodendo muito. O cara do nada. Ah, dropei o item. Ah, foi um bowl aqui. Foda-se. Ticagão, sem exceção. Eu tô curando. Eu tô curando ele. Eu tô curando ele. Tá morrendo comigo, curando. Voltei em você. Consegue me curar? Aham. Vou estourar a segunda food. Tô contigo. Beleza. Beleza, tranquilo. Só mantém. Se precisar, bate outra food pro meu. Eu gosto de tornar um acerto. Boa, galera. E eu dropei. Aqui não pegou nada, viu? Eu mando print, eu gravo o convite. Ah, eu nem pegou o convite. Banda print. Cuidado que se for negócio branco... Vocês querem outro bowl? Outro bowl? Outro bowl? Outro bowl? Potinho. Ah, é? De novo, meu. Não, vai te salvar. Não é scroll. Pegou scroll? Cuidado e vai lançar. Eu não vou deudar. Vamos lá pra fora. Vamos na casa lá. Vamos na minha casa. Eu peguei bota de... Que que é isso? MS. MS. Eu não tô achando boa essa parceira. Bicho, eu não tô cansado nem mentalmente, nem nada. Mas já tá enchendo o saco, já caçado. Tá ligado quando já tá enchendo o saco? Ópa aí. Ópa aí. Morri. Morri. Agora eu morri. Morri, porra. Ah! Alguém clipe essa porra, caralho. Clipe esse caralho que eu ia morrer mesmo. Eu não usei a food, velho. Eu não usei a food, porra. Vamos no drop. Será que agora, Nazinho? Fala aí, Nazinho. O drop veio ou não veio, Nazinho? Um, dois... Ó, corolla. Que dói, Eva. Eu ia contar aqui um, dois, três. Ele tá voltado na cara dela. Ela corolla. Agora, Nazinho, ó. Um, dois, três e... Foi! E aí, Nazinho? Dropou ou não dropou? E aí, Nazinho? Dropou ou não dropou? Por favor, Zinho. Tu é bravo, Nazinho? Chama o drop. Salve, salve, Nazinho. Tamo junto. Um pouquinho mais tarde. Hoje, o pai tá on the line, porra. Uuuuh! Focou com o play, chave. Sobe e desce! Sobe e desce! Tempo ainda, entendeu? Aí, por isso que pra mim, que eu já tenho um T5, meio que dá elas por elas, tá ligado? Trocar por esse bowl novo. Pra quem não tem um bowl acima do 4, aí vale muito mais a pena comprar o bowl novo, entendeu? Do que fazer um bleeder T4, porra, mas... Ah, o que que é isso aqui? Ah, o castelo, né? Eu não tenho leu de 4 cento. É, eu testei o negócio do ringue. Nossa, tá muito bonito isso aqui, velho. Caralho! Bem, rapaziada, vou mostrar pra vocês o mapa novo do castelo! Só dá barra gota minha aqui, depois. Esse aqui é o novo lobby, tá? Esse aqui é o novo lobby. Então, basicamente, é um barco que vocês estão indo pro castelo, entendeu? Esse aqui é o novo lobby. Aí, vocês vêm aqui pra direita. Aqui vai ser o NPC, que não está spawnado ainda. Sim. Aqui, vocês sabem o que que é esses dois estatusinhos aqui, né, Guido? Sim. Maravilha. Então, o lobby vai ser esse castelo aqui, tá, rapaziada? Beleza, beleza. E a luta do castelo, vai lá pro castelo agora, amigão. Não, vamos fazer direito, pô. Isso. Ah, o NPC tá aqui, no norte. Só spawn no lugar errado. Vai pro templo, pega o TP e vem pro lobby. Aí, a gente faz, tipo, um X1. Vai no quê? Vai pro templo, entra no TP, como se você fosse participar do evento. Tá, peraí, deixa eu me dar o level aqui. Tá. Start o evento aí, deixa eu ver se tem dinheiro no banco. Tem mais cinco caras caindo. Peraí, não entra, não entra, peraí. Pronto, pode entrar. Peraí, deixa eu ver o negócio aqui. Putz, isso aqui tá brincadeira esse cavalo, Guido. E tem os boi também, né? Tem, tem um na minha frente aqui. Pedacinho de merda, né? Tá, caindo o time azul. Beleza, rapaziada, se liga que o time azul... O time foi eu, cara. Ó, enfim. Time azul. Aí, vocês... Aqui... Ah, você é louco, isso aqui tá bonito demais, rapaziada. Ó, isso aqui... Aqui vocês vão tá decidir... A escada não desce, tá? Não, mas não é pra descer, tipo... Ah, você só sobe uma vez. Ah, tá, perdão. A pessoa vai ser teleportada aqui pra baixo. Ah, tá, são teleportados aqui. Seu minimapa tá todo aberto, né? Só confere. Não... Não sei, porque eu já andei aqui. Não, não. Sobe o andar. Tá, tá tudo aberto o minimapa já. Maravilha. Com as marcações, tudo certinho, né? Tudo com as marcações. Vai vir todas as marcações certinho, tá, rapaziada? Ó, aliança e tower, aliança e cemitério, aliança e cristal. E no update também, no mapa novo das hunts também, a gente colocou marcações pra vocês, tá? Pra vocês saberem tudo certinho. Beleza? Aí, ó... Se liga no mapa, rapaziada. Ó, aqui é o cemitério. Cemitério da aliança. Quando você morre, você vai vir pra cá, né? Aqui, o cristal que você tem que defender se você for do time da aliança e atacar se você for do time da horda. Beleza, beleza, beleza. Aí, aqui, é os pilares da horda, tá? E aí, você começa a passar pro lado da horda. Você é louco. Acho que vai lá pra sua base, pra eu testar uma parada. Pra minha base? Peraí. Tem os pilares aí? Vê se tem. Segurando a entrada? É. Deixa eu ver. Tá, tu... Caiu? Caiu os pilares. Aí, aí, tipo, tá valendo evento, tá ligado? Pessoal fica aqui e aí, provavelmente, spawnou o teleporte na base. Só confirma. É. Que é o teleporte que você pula pra fora. É isso. Ah, beleza. Aí, agora tá valendo, entendeu? Porque o pessoal, é o tempo que eles ficam pra se organizar ali. Ah. Pô. É tipo... É errado eu achar o lado da horda muito mais da hora? Não é por nada, mano. Esse mapa aqui tá uma palhaçada, pô. Esse mapa aqui... Não é por nada, pô. Como é que a gente teve coragem de usar aquele mapa anterior lá? É isso demais, mano. Isso aqui, velho. Vem até mim e tenta... Vou te puxar aqui. Só pra... Tenta entrar na base. Já tentei. Eu tinha tentado já. Tá, beleza. Show. Perfeito. Eu entrei. É isso. Brincadeira, eu entrei clicando pelo mapa. Filha da puta. Ficou em choque. Aí se fudeu. É, aqui eu não consigo passar. É, esse vermelho aqui. É que esse aqui é full sprite nova, né, mano? É, o outro ali é um mix, né? As paredes. É, o outro é um mix. Aqui é um mix com as paredes dos tigres lá, né? Aqui? Não. Isso aqui é... Ah, do norte? É, do norte. Mano, eu nem sei de onde é. É dos tigres, é dos tigres. É dos tigres? Aham. Pode crer. É dos tigres. Dos tiger. Vai ter areia pra fazer escarabra? Não vai, cara. Pô, eu gostei demais do lado azul. Sério, é um? Ah, beleza. Mas isso aqui tá sinistro. Vai ser na primeira semana de agosto, Jefferson. Primeira semana de agosto. Bem, o castelo de hoje, rapaziada, já entra com esse mapa, tá? Então, vocês vão ter que atualizar o cliente de vocês, tá? Porque senão vocês vão entrar no castelo e vão crachar. Beleza? Então, atualizem. Ainda não. Só nesse S vai ser a atualização. Maravilha. Vai ter castelo no PVP? Vai. Nossa, esse castelo tá muito louco, velho. Caralho. Não tá de ficar aqui full time, mano. Então, pessoal. Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. E deixe aí nos comentários o que vocês acharam sobre o vídeo. Que a Ursinha vai responder a todos, hein? E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho